Pescoço de vantagem, Rockset em segundo, Jurong em terceiro, na ponta é Roney Pot, um corvo inteiro, Rockset em segundo, Jurong em terceiro, cruza uma faixa final, primeiro para Roney Pot, segundo para Rockset, depois Jurong, Astronave, Everytime e Olympique Manset. Resultado do sétimo paro, o que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gave. Anunciamos a vitória para cinco, Roney Pot.